É galera, 2021 não tá pra brincadeira não mano, finalmente temos novidades quentes do Emulador Skyline E sim ele tá dando imagem, já é possível jogar jogos de Nintendo Switch no Emulador Skyline com áudio, com imagem Cara, tá bonito e caramba, vamos trocar ideia sobre isso? Mas antes galera, já chega, tô soltando aquele like que ajuda muito o canal Se você não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de inscritos do ano Galera, tamo com novidades aí, quentíssima Pra quem curte jogar Nintendo Switch, quer jogar Nintendo Switch no Android Quem não tem Nintendo Switch, tá ansioso por um emulador que não precise de um controle especial O Skyline tá chegando, mano, eles lançaram aí a nova atualização, na verdade eles não lançaram ainda Eles só soltaram a que conseguiram de fato agora rodar Sonic Mania, jogo de Nintendo Switch no Android Eu baixei aqui a última versão do Skyline, essa última versão ainda não tá rodando o jogo Eles ainda não disponibilizaram pra gente essa última build aí rodando o jogo, beleza? Por enquanto a gente só tem lá o áudio saindo e tal Mas eles mostraram já imagens que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, galera Do jogo rodando, mano, do jogo funcionando dentro do emulador Skyline Você consegue ver que tá 71 FPS ali, tem informações dos botões, tá? Tem várias cutscenes aqui rodando Cara, isso é incrível, eles tão já, mano, avançando Eu falei pra vocês algumas vezes aqui no canal Que eles já tinham falado que ia lançar ainda em dezembro Uma versão beta do emulador rodando só alguns jogos leve Como Sonic Mania, eu sempre falei O primeiro jogo que vai rodar vai ser Sonic Mania A gente acertou, hein? Se vocês verem os vídeos passados que tem aqui Sobre o emulador Skyline, eu sempre falava Galera, o emulador Skyline vai rodar Oh, maybe O emulador Skyline vai rodar Começar a rodar Sonic, tá? Não vai rodar primeiro Pokémon Não vai rodar jogos pesados Vai começar com joguinhos mais leve Joguinhos tipo 2D Até a gente chegar, então, ao que tal o EGNS Que tá rodando vários jogos Vai ser no começo, vai ser a parte dos leves Mas tá chegando, galera Mano, a gente fala desse emulador há muito tempo Desde quando ele era um rumor Desde quando a gente achava que ele era fake Não, mano Ele é real Tá aí o Skyline Eu tô muito ansioso pra testar esse emulador A gente já fez vários vídeos aqui Eu já fiz tutorial ensinando como baixar Como colocar as K Como colocar jogos Se é NSP, se é XCI Tem vários vídeos aqui, mano E ver esse projeto saindo Ver esse projeto acontecendo É incrível, mano E dessa vez, galera Olha só, mano Você tem aí todos os botões Você tem XY, BA, Z, L, R Tudo, tudo na tela É claro que assim, galera Jogar com controle Bluetooth Com controle externo É muito melhor, mano Muito melhor do que você jogar na tela Mas se você não tem um controle desse Você não precisa Você vai conseguir jogar Com toque na tela do celular Já adianto pra vocês A galera que vai perguntar aí Vai vir pra 32 bits Cara, não tem nada Sobre 32 bits por enquanto Eu acredito que não vai chegar Pra 32 bits, tá? Então assim Se você tem um celular aí Com processador bacaninha De um Snapdragon 730 Eu acho que o dele Pra rodar o escalário Se eu não me engano Posso estar enganado Porque eu já vi tanto vídeo aqui Já saiu tanta atualização Mas eu acho que é a partir do 800, tá? Eu acho que é a partir do 800 Mas é claro que com mais novidades Eu vou trazendo pra vocês A gente vai ter gameplay aqui Eu vou trazer gameplay desse jogo Vou trazer um tutorial atualizado Ensinando como baixar Mano, vocês estão ligados, né? Aqui no canal A gente sempre cobre Todos os emuladores que saem pro Android A gente não deixa passar nada, mano A gente vai atrair informação Se a gente erra A gente volta A gente pede desculpa A gente passa informação de novo Mas a gente sempre tá por dentro das novidades Tentando trazer o melhor conteúdo pra vocês Então não esquece de deixar like Não esquece de se inscrever, mano Ajuda a gente aí Se quiser se tornar membro também Clica aí no Seja Membro Ajuda a gente 2022 vai ser o ano da emulação no Android A gente vai ter o Scalano chegando Dando um pé na bunda do Agnes A gente já teve o WitherX2 Dando um pé na bunda aí do demo E agora levantou a questão, mano Com isso Com o Skyline chegando No Nintendo Switch Como que a galera do Demon tá, mano? A galera do Demon deve tá agora muito Tipo, rasgando a cabeça Tipo, porque, mano O que salvaria o Demon seria O Demon Switch E agora com o Skyline dando imagem Como será que os caras tão, mano? Parece que tá apertando o circo aí O Agnes, eu já nem sei o que eles vão fazer Provavelmente eles liberem aí Algum controle touch E novidades eu vou trazer aqui pra vocês Isso aqui foi uma brega, mano Infelizmente eu não tenho um game play legal Pra mostrar pra vocês, tá? Eu não tenho como testar Como eu falei, eu tenho aqui, ó O emulador Eu posso até abrir pra vocês Pra vocês verem, ó Eu tenho aqui dois jogos Eu tenho o Sonic E também tenho o Shunipurum Pokémon E se eu abrir Ainda não tá dando imagem, tá? Infelizmente não tá dando imagem A partir de ali Parece que nessa última atualização Que eu baixei Ele não sai nem som, ó Daqui a pouco ele crasha E volta pra tela inicial do meu celular Infelizmente Ainda não foi lançado Assim que lançar Mano, eu vou correr aqui E vou trazer pra vocês um tutorial Vou ensinar pra vocês como baixar Quero todo mundo testando esse emulador Sei que vai ter uma galera reclamando Que não vai rodar no celular deles É normal Acredito, sim Que não vai rodar no celular Da maioria das pessoas Mas, mano Pra quem funcionar Pra quem rodar Vai ser uma ótima opção de emulador Pra se divertir nas férias E, mano Só vamos esperar agora Seja muito bem-vindo Skyline Eu tô muito animado E comenta aqui, galera O que vocês acham dessa novidade? Vocês tão riparipados, mano? Vocês tão esperando muito Que nem eu tô esperando, mano? Vai ser outro emulador Pra gente banir em live? Será? A gente baniu o Demon em live Excluímos do celular Será que a gente vai excluir o Agnes também em live? Fica de olho aí, tá? Então é isso, galera Vídeo rapidinho Só pra trazer a informação pra vocês Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo A próxima live Novidades, Skyline Você encontra aqui E eu... E eu... E eu...